Salve, salve, gente! Estamos aqui de volta hoje com a nossa série de Ark Valgueiro. E o negócio é o seguinte, meu, eu tenho uma novidade boa e outra ruim, mas vamos lá. Eu quero muito que anoiteça hoje pra eu ver o resultado disso daqui. Pera aí, deixa eu pegar esses cristais. Quero muito ver o resultado dos dois holofotes novos que eu coloquei aqui na nossa base, gente. Estão em posições estratégicas. O primeiro tá ali. Tá até um pouquinho torto, depois eu quero ver se eu arrumo essa direção dele. E o outro está aqui. Olha que beleza, tá escondidinho ali, beleza? E outra coisa, gente. Fora isso, eu quero testar uma outra parada que é o seguinte, ó. Vocês estão vendo que os filhotes de Vellonassauros cresceram, né? Pois é. Só que aconteceu uma parada que, enfim, outra hora eu conto pra vocês aí. Hoje eu tô com preguiça de contar essa história. Na verdade, é uma história meio na bad, então eu vou deixar pra depois, tá? Quando eu for sair com eles, eu conto. Mas, muito bem, gente. Estão aqui, tá? Já vou adiantando que não são todos que estão aqui. Acho que dois ou três morreram. E isso que é o que eu vou contar pra vocês depois. Por que que eles morreram e tal. Mas, eu amarrei eles aqui nesse poste, gente. Tudo isso pra fazer um pequeno teste, tá? Pessoal, como que vai ser esse teste? Eu vou colocar esse daqui, ó. Esse e esse daqui da frente, eu vou colocar eles no modo de torreta. Que é aquele modo que eles atacam quem chegar perto, tá? Ativar o modo torreta. E também vou colocar eles como agressivo. Agressivo, beleza? Ou seja, todo mundo que chegar perto, eles vão mandar bala. E como que eu vou fazer esse teste, gente? Muito simples. O que eu quero ver é se eles vão sair. Conseguir sair de perto daquele poste ali, tá? Simplesmente isso. Então, ó. Vou chamar a atenção desse Anquilo. Chega aí, Anquilo. Até o Anquilo vim, né? Vai demorar, hein? Deixa eu também adcertar aquele estego. Ó. Galera, vai! É isso aí. Lembrando que eu vou fazer outras coisas nesse vídeo também, tá? Ó. Vai, Manolo! Eita, pega, velho! Mata esse estego aí, rapaz! Nossa, velho! Ferrou muito. Ferrou muito. O estego é forte. Vai, vai, vai! Que o estego vai destruir nossa casa, hein? Uhuhu! Que maneiro. Faleceu? Mano, manda bala aí nesse estego. Só tem um trabalhando, gente. Ah, ele não tá acertando, pessoal. Ele não tá acertando pelo seguinte. Ele tá acertando o outro dino. Então, beleza. Mano, acerta direito esse negócio aí, rapaz. É. Eu entendi já o que aconteceu. Você vai acabar matando o outro aí, rapaz. Calma aí, calma aí. Aí, boa. Aí. É nóis. Bom, vocês entenderam, né? Pelo menos assim ele não vai ficar andando pelo mapa. E é isso que eu quero. Então funcionou. Bom, gente. Mas hoje o foco não vai ser os velonasauros, tá? Não se preocupem. Isso aí a gente já vai fazer em outro vídeo. Hoje eu quero fazer duas coisas diferentes. A primeira é... Vocês sabem que essas minhas gachas aqui, elas estão produzindo, se eu não me engano, cristal e obsidiana. Claro, elas podem produzir outras coisas, né? Se liga, ó. Tudo isso aí, ó. Porém, cara, não era esses recursos que eu precisava, né? Eu precisava de recursos mais interessantes, ó. Cristal, cristal, polímero orgânico, que é bom. E polímero orgânico. Mas eu reparei aqui, gente, que eu tenho um macho e uma fêmea. Ou seja, a gente pode fazer filhotes de gacha e por que não, né? Afinal, a gacha talvez seja uma das criaturas mais produtivas aqui no Ark, né? Ela produz muitas coisas, é claro. Então vamos ver se isso funciona? Bora. Comportamento. Deixa eu ver. Ativar acasalamento. Eu acho que vai nascer um filhotinho de gacha. Vamos ver como é que vai ser, velho. Vamos ver se vai funcionar primeiramente, né? Esse daqui é o macho, então essa daqui é a fêmea. Pronto pra acasalar. Tá tudo certo aí? É, tá tudo certo. Aê! Tá acasalando, gente. Beleza. Lembrando que tem o acasalamento, depois tem o período de gestação e tudo mais. E a gente ainda vai ter que cuidar dos filhotes. E eu não sei, gente, mas eu acho que as gachas... Tipo, os filhotes de gacha, na verdade, eu acho que eles não herdam a produção dos pais. Tomara que não, porque eu quero uma coisa diferente, tá? Eu não tenho certeza, mas acho que é isso. Vamos ver. É óbvio, eu não vou esperar o filhote crescer hoje. Tem outros planos pro vídeo de hoje, mas é assim que a gente começa. Beleza? Enquanto isso, vai demorar um pouquinho ali, eu quero ver o que tem aqui na minha geladeira. Minha geladeirinha tunada. Eu vou pegar um pouquinho dessa regular kibble. Talvez tudo, mas depois eu devolvo o que eu não for usar. E eu vou domar uma criatura bem legal hoje, galera. Vocês vão ver, tá? Ó, tem um aberrante de inonicus aqui. E também queria plantar essa plantinha aqui, velho. Plantar a plantinha, né? Uh, beleza. Que é a planta espécie Y. Porém, eu tenho que ver bem certo onde que eu vou plantar elas, tá? Que eu quero deixar a base aqui, galera. Todo vapor, mano. Atacando tudo. Então tá. E aí, gacha? Como é que vai esse negócio aí? Tá acasalando ainda, vocês viram? Deixa eu pegar esse cristal. Opa. Cristal. Eu tô colocando muito flint aqui pra elas, gente. Porque flint é uma coisa que elas gostam de comer, né? E é um negócio que rende, ó. É muito fácil de pegar flint. Então, eu encho muito elas aí de flint. E deixo elas trabalhando, né? É assim que funciona. Deixa eu ver como que tá aqui o período. 81%. Ok. Enquanto isso, eu vou fazer outras coisas aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer... Acho que eu posso fazer aqui. Eu vou fazer aquela parada do crop. Caramba, quanto recurso que tem aqui. Vou fazer uns dois aqui só pra testar. Aí. Um. É, dois. Eu acho que pra começar tá ótimo, né? Beleza. E vou plantar... Ah, eu já tinha dois. Que beleza, hein? E vou plantar as plantinhas aqui. Essas plantas, pra quem não sabe, são plantas de... De dano, né? Elas causam dano aí em quem chegar perto dela. Vamos ver se vai funcionar. Óbvio. Não vou colocar dentro da estufa. Não faz muito sentido isso. Porém, aqui sim a gente vai precisar de bastante fertilizante, né? Inclusive, tem que colocar mais palha aqui pra produzir mais. Ah, vou colocar essa palha aqui. E... Mais fertilizante. A água, eu preciso trazer ela encanada, gente. Mas depois eu trago, tá? Porque... Isso aí também é um processo que demora um bocadinho. E aí, gacha? Tá comendo? Tá se alimentando ou vacila? Já está... Nossa senhora, gente! Quatro horas pra nascer o filhote. Ei, mas quatro horas que não anda o tempo ainda, ó. Será que é tudo isso mesmo? Ou é quatro minutos? Três e cinquenta e seis. Deve ser três horas e cinquenta e seis minutos, né? Bem que eu gostaria que fosse menos. Enfim. Se liga, pessoal. Opa! Isso aqui fica certinho. Que legal. Vou colocar uma aqui. E também vou colocar uma... Aqui. Pode ser, né? Cadê a sementinha de planta? Eita, velho. Pera aí. Nossa, galera! Olha que viagem, mano! Eu acabei me confundindo. Pera aí, pera aí. Essa planta aqui, espécie Z, ela faz uma trap, gente. E essa trap, ela... Deixa eu ver se funciona isso primeiro. Você coloca ela no chão pra prender algum bicho. Cara, incrível! E as que vão aqui nos crops são as plantas de espécie X. Eu tenho elas. Vou pegar ali e já volto, tá? Muito bem. Se liga. Eu tenho essas sementinhas aqui das plantas espécie X. Isso aqui é muito fácil de conseguir, gente. Qualquer herbívoro comum, acho que consegue plantar isso daí. Só que a gente vai ter que irrigar essa parada aqui pra conseguir germinar, né? Só que, é claro, isso aqui não vai ser pra hoje. Então, talvez eu até consiga irrigar com isso. Deixa eu ver. Vamos ver se vai. Será que foi? É, deu uma irrigadinha bem vacila, né? Mas é isso, gente. Isso aqui vai demorar pra crescer. Deixa aí, né? Que uma hora cresce. Bom, o que eu queria mostrar, gente? A planta espécie Y. Tem a X, a Y e a Z, né? Essa Y, gente, ela serve como uma armadilha. Eu só quero ver se ela funciona bem, tá? Porque eu nunca usei ela. Mas vamos ver como é que a gente pode usar ela da melhor maneira. Ela serve pra você prender algum dino. Quer ver, ó? Ó. Agora eu vou dar um tiro naquele maluco aqui, ó. Boa. Vai, plantinha. Olha que maneiro, véi. Só que eu não sei se ela é tão forte quanto deveria ser, ó. Hum. Vamos ver quanto tempo que ela segura alguém? O problema é que eu nunca sei onde que ela vai ficar presa, ó. Aí. E aí, maluco? Lembrando que essas sementes eu ganhei de um cara aí no vídeo retrasado, tá? Foi bem legal. E aí, seu vacilão? Cara, é muito bom pra você dar torpor em alguém, ó. Eu vou usar isso aqui com um dinossauro grande, gente, tá? No próximo vídeo. Fica ligado. E aí, maluco? Ó, tá cheio de planta aqui, ó. E aí, rapaz? Cara, isso é muito bom, gente. Pra gente cercar a nossa base lá. Deixa eu ver uma coisinha. Eu posso recolher e eu demolir. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Deixa eu dar um... Uma espetada nesse Bronto aí pra ver. E aí, Bronto? Beleza? Ih, gente. Ele não fica preso, ó. Ah, é claro. Pô, velho. Vacilei. Isso aqui só funciona com dinossauros de pequeno e médio porte. Olha eu querendo pegar Bronto assim, velho. Como assim? Corre, 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 corre. Dragão, dá um help aí. Dá um help aí que os caras querem vir, hein? Ah, o Bronto parou? Ó, estamos de bem em Bronto. Ó, já tá crescendo, gente. Que legal. Bom, eu vou colocar água aqui nessas plantas e eu já volto, tá, gente? Olha aí, gente. Agora eu quero ver alguém invadir essa parada aqui. Pelo menos criaturas aí, né? Selvagens não vão vir aqui, né? Se alguém tentar passar por aqui, vai ficar preso. Tá cheio de planta aí, cheio de armadilha. Sem falar que quando essa daqui crescer, gente, e vai demorar um pouquinho, é claro, mas ela também vai atirar e vai ajudar aí pra cercar essa galera. Deixa eu ver como que tá esse cara. É, gente, isso aqui realmente é super demorado. Vamos lá. Mas, cara, depois de tudo isso, gente, o nosso grande objetivo ainda não está feito, tá? Nosso grande objetivo é domar um... Giganoptex, tá? Ele tá ali em cima, eu já avistei ele, só não vi que nível que ele é. Deixa eu guardar só essas sementes aqui, porque elas estragam com certa rapidez. E eu não quero perder elas. E a gente vai lá, beleza? E aí, eu vou com o Ketson. Eu vou com o Ketson, vai. Faz tempo que eu não saio com ele. Tá ficando de noite, gente, o que é bem legal. Porque eu quero muito ver como é que vai ficar a iluminação aqui da nossa base. Só lembrando que coloquei mais dois holofotes aí, como eu já falei, né? Então, vamos nessa. Deixa eu ver se o Giganoptex tá ali ainda. Nível 85, gente. É aquele nível mediano, né? Mas o Temmin nesse cara aqui é bem legal, ele é bem diferente. Tenho certeza que vai valer a pena. Ó, só tem que tomar cuidado que tem um urso aqui, nível bem alto, inclusive. Deixa eu fazer a limpa, vai. Vem aqui, ursão. Aqui é Ketson, rapaz. Toma. Cheio de formiguinha ali também, né? Só não posso deixar o Giganoptex chegar perto, velho. Porque ele é meio boladão, gente. Com ele não tem essa não, ó. Pior que ele tá vindo aqui, mano. Qual é desse cara? Você tá louco? Sai daí, mano. Eu vou acertar ele daqui a pouco, gente. Tem que matar esse urso logo. Aí, boa. Consegui desviar o caminho. Caraca, meu! Que resistência é essa? Aí, já era. Tatuzinho, você pode ficar na tua aí que... Com você eu não quero nada, viu? Deixa eu até vir pra cá, gente. Daí o Tatu cai e ele esquece de mim. Vem, Tatu, vem. Aliás, Tatuzinho, vou te dar uma mão, ó. Vem cá. Peguei ele na... Ah! Peguei um outro aqui, vacilo na pata. Joga ele aí e já era. Tatu tá aqui, ó. Tatu tá aqui. Boa. Ah, uma outra parada que eu posso fazer pra facilitar mais ainda as coisas, gente, é... Ao invés de jogar eles, eu pegar o Gigantopithecus e jogar na minha base, né? Ao menos ali na região tranquila que a gente tem. Vamos ver se eu consigo? Peguei! Beleza, vai ser mais fácil do que eu imaginava. Porque aqui, de certa forma, ele vai ficar fechado, gente. Então ele não tem meio que pra onde correr. Até tem, mas... Pô, vai demorar até ele chegar numa parte que vale a pena ele correr. Soltei ele. Acho que não deu pra perceber, né? E, ó, o holofote já ligou, que é aquele ali, ó. Só que essa área é muito grande, gente. Então, praticamente, não veremos diferença ainda. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma tocha, que o negócio aqui tá feio, hein? Vixe Maria! O que que precisa? Madeira, pedra e sílex. Tá. Eu vou pegar aqui rapidão. Que nessa escuridão também não dá, véi. Aí, já peguei um pouquinho. Nem sente que o bicho tá, véi. Aê. Tochinha básica, né? Bom, eu já trouxe essa kibble aqui, a regular kibble, pra gente poder domar ele. Então, cara, a princípio tá tudo certo. Ih, cadê você? Eu acho que ele tá por aqui, ó. Ué? Ah, ele tá ali, ó. Tá camufladão, hein? Pra quem não sabe, gente, o teming desse cara, ele é passivo. Deixa eu só ver algumas informações, ó. Ele come a regular kibble mesmo, tá? Então, a gente tem que chegar aqui, ó. Na espreita, gente, ó. Sem fazer muito barulho, sem assustar ele, na real, né? Ai, não... Ele não pode virar. Alimentei, cai fora. Alimenta e cai fora. É assim que funciona. Ó. Ele não tá boladão ainda com a gente. Teming de 28%, foi ótimo. Aparentemente, ele vai comer 6 dessas rações. O que não é muito, tá? Vai ser bem tranquilo. O ruim é que se ele virar e querer atacar a gente, né? Isso que é a complicação. E também a gente vai ter que adivinhar o time aqui pra... Ó que bonito que ficou. Pra gente poder ir atrás dele de novo. Porque ele precisa ficar com fome, né? Pra você alimentar ele, ó. Vai, 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 vai. Para, Manolo. Eu não consigo te... Ó, não está com fome, viu? E se a gente ficar muito atrás dele... Mano, ele vira e dá porrada, velho. Esse bicho é violento, hein? Mas é um teming bem divertido, gente. Bem tranquilão. Claro que se você estivesse lá no meio da Redwood, isso aqui seria muito mais complicado, né? Como estamos aqui, é bem simples. Só tem que ficar... É um jogo de paciência, na real, né? Ó, tem que esperar ele ficar com fome. Sai de perto. Vamos ver o que tem aqui. Tem um paquizinho. Ó, o holofote ficou lá na árvore. Ficou um verdão bem bonito. Cara, é meio caro esse holofote. Na verdade, o que sai caro é ficar pegando cristal de gacha. Porque é cristal, eletrônico e metal que vai. Só que eu acho que eu vou colocar na base inteira, velho. Vale a pena porque fica bem bonito. Vou ver até se eu faço isso junto com a reforma da nossa base. Ih, gente. Pra onde que o bicho foi? Ah, tá aqui. Acho que agora ele já vai comer mais um, hein? Deixa eu ver. Ô, louco, meu! Tu não tem fome? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, eu posso ver a fome dele, ó. Cara, esse Spyglass é muito bom, cara. Ó, ele tá com 3k de fome de um total de 3.2k. Teoricamente era pra você querer comer já, hein? Cuidado. E aí, paquizinho, beleza? Tomar cuidado com o parceiro ali, hein? Vamos dar a volta. Eu só vou pra cima dele quando tiver 2.9 agora. Esse 3k não tá com fome? Quer dizer que ele... E demora... Opa, 2.9. Beleza. E demora bastante pra comer. Ah, qual é, mano? Rapaz, aí você me complica, hein? Eu tô... Eu tô abismado que até agora ele não quis me bater. Que susto. Piteiro. Estou abismado que ele não quis me bater ainda, velho. Tô andando tão perto dele, ó. Vem, 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 vem. Ele não está com fome. Tá, eu vou esperar ficar 2.8. É o jeito. Enquanto isso, gente... Não, eu vou dar mais uma kibble pra ele. Daí eu vou lá ver aqueles holofotes. Deixa eu ver que horas são. Meia-noite. Horário bom. Eu vou ir correndo agora. Aê. Ai, sai da frente, meu. Me atrapalhou. Boa. Sai, mano. Que paquichato, velho. Vamos lá, pessoal. Ó. Meia-noite é um horário que não fica tão escuro. Imagino eu que é por conta da lua, que tá bem aqui em cima, né? E ajuda na iluminação. Porém, se liga. A iluminação dos holofotes aqui, essa aqui ficou virada literalmente pra árvore. E essa daqui também. E é engraçado como isso aqui tem física, né, gente? Porque, ó. A árvore faz uma baita sombra. Bem legal isso. Bem feitinho. Ei, por que esse não ligou? Tá quebrado? O que aconteceu? Acho que... Aconteceu alguma coisa. Liga. Boa, garoto. É. Deu uma iluminadinha meia-boca aqui na frente, né? Mas ficou bom. Claro, ficou melhor do que tava antes. Tem que colocar muitos aqui. Tipo, mais uns cinco de cada lado aí, pelo menos. Pra ficar bem legal. Mas é isso. Vamos voltar lá, porque... Ainda temos uma criatura para domar. E eu estou com sede. Tentar comer uma carne. Pra ver se resolve. Aqui já tá escuro de novo. A lua já tá indo embora. Vixe, galera. Estamos com sede. Aí não, hein? Pior que ele não vai comer agora. Oi. Sai de perto, sai de perto. Deixa eu ver como que está. Ih, vai demorar, hein? Opa, que sai da minha frente, por favor. Cara, pior que eu não tenho nenhuma fruta, nem nada assim, né? Vou comer uma raçãozinha pra ver. A carninha também não? Não. Ah, aguenta aí, mano. Só uma... Eu vou ter que dar mais uma ração pra ele. Daí sim, ó. Sai atrás aí de água. É, provavelmente... É. Galera, pelos meus cálculos aqui... Eita, sai daí. Pelos meus cálculos, ele vai comer 4 kibbles, e não 6, como tá escrito lá. Será que eu fiz um cálculo errado? Ou o jogo fez um cálculo errado? Olha, ele tá loucão, velho. Porque a efetividade já tá em 57%. Ele fala 6, né? Vai saber. Acho que minha kibble é melhor do que eu imaginava. Ai, ai, que demora. Vamos lá, cara. Ae, 2.9. Então, estamos próximos aqui dele querer comer de novo. Vamos lá. Calma, espera aí. Não, não tá com fome. E você? Que nível que você é, cara? Nível 20. Fraquinho, né? Espero que eu não morra de sede até eu conseguir fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Ae! Beleza, gente. Vou tomar uma aguinha e já volto. Ainda bem que eu voltei rápido, mano. O maluco tá correndo pra lá e pra cá, ó. Ele tá querendo fugir, né? E aí, malandrão? Vai fugir não, hein? Só falta mais um, gente. Vai ser mais rápido do que eu imaginava. Mais fácil também. Imaginei que ia ser mais difícil. E eu até nem falei, né, pessoal? Qual que é a minha ideia com esse giganoptecus? Pra que que eu quero ele aqui na nossa base? Bom, esse cara aqui é uma criatura bem legal. E eu, junto com essa trela ali, que eu tô no número 6 aqui na minha hotbar, eu quero deixar ele solto. Principalmente aqui nessa área ou ali na frente. Tem bastante matinho. Deixando ele solto, pessoal, ele consegue pegar muita fibra. Ou seja, a gente vai ter um farm de fibra infinito. O que, é claro, é muito bom, né? E aí, Gali? E aí, Gali vacilo? Então, vai ser bem legal ter ele na base. Claro, esse é um dos atributos que ele pode ajudar a gente. Mas ele também faz outras coisas. E... É nosso! Boa, garoto! Onde é que você vai? Para aí, para aí. Tá loucão? Bigfoot Options. Opa! Eita, galera. Quick Turret Mode. And Aggressive. Use Monkey Barrel. Caraca, o que que é isso? Eu vou usar esse modo torreta pra ver. Pera aí, gente. O que que é um modo torreta? Deixa eu chegar aqui perto do Galimimi e soltar ele pra ver. Olha isso! Caraca, como ele corre, mano! Pera aí, pera aí, pera aí. Mano, você tá correndo atrás do Dino mais rápido que nós temos aqui, que é o Gali. Olha isso, velho. Que maneiro. Tá, será que tem como mandar ele parar? Como é que eu vou fazer ele parar, velho? Aê. Pior que eu não vou fazer ele parar, porque eu preciso ir nas opções. Cara, ele é muito rápido, meu! Deixa eu ver. Bigfoot. Eu vou colocar o Use Monkey Barrel. Não sei o que que é isso. Agora, vou colocar ele de novo, próximo a algum dinossauro aqui. Pode ser esse Pac, ó. Pac é valentão, né? O que que você vai fazer? Olha isso aí, mano! O bicho é agressivão, velho! Olha lá! Fez o outro correr! Pera aí, pera aí. Passivo, por favor. Agora você quer atacar, mano? Só porque eu mandei ele ficar no... Ih, gente. Pera aí. Eu tenho que desmaiar esse Pac aí. Esse Pac aí é chatão, velho. Ele é forte, né, gente? Você é doido. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Você tá de brincadeira comigo? Mano, o bichão aí é violento, galera. Já gostei. Muito bom. Acabou com ele, hein? Tá, você eu não vou mexer. O que mais que ele faz, gente? Ele também pode lançar o nosso personagem, né? Ó, isso é bem legal. Pode ter algumas utilidades até. Só não sei aonde, né? Voltando. Mas o que eu queria mesmo, gente, era fazer ele um cara de boa, tá? Claro, vou deixar ele no neutro, né? Ou no passivo até. E vou... Tá de brincadeira, né, parceiro? Sai daí. E vou ativar aqui a outra opção que nós temos, que é... Hum... Tem um range que ele vai também. Pera aí, pera aí, pera aí. Cadê esse range? Eu não tô vendo. Enfim, que é pra ele trabalhar de jardineiro, gente. Vai lá, vai lá. Limpa aí a nossa base. Ué? Vai trabalhar não, Manolo? Qual é que é? Use oil barrel. Cara, eu não tô entendendo mais nada aqui. O que é isso? E aí, mano? Você não vai trabalhar? Pera aí. Deixa eu trazer ele pra cá. Cara, como ele anda rápido. Ah... Ah, eu acho que eu sei o que que acontece. Eu acho que eu tenho que colocar ele como... Pra ele andar normal, né, gente? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tem que ativar a movimentação livre pra ele trabalhar. Vamos ver? Ah, agora sim, Manolo. É disso que eu estou falando. Opa, que susto. Ó, gente. E ele faz a limpa mesmo, hein? Como eu falei, agora se eu colocar essa trela aqui, ó... Ele não vai sair desse raio, desse pequeno raio. Só que o que que é interessante aqui? Eu posso aumentar esse raio. E outra. Esse matinho, ele cresce de novo, velho. Ou seja, ele vai ficar constantemente trabalhando aí pro resto da vida. O único ruim é esse negócio vermelho que fica em volta aí, que é mó feião. Mas vamos só ver se funciona isso? Porque eu tô falando na teoria. Mas o que importa é funcionar na prática, né? E ó, a gente vai limpando tudo que é mato. Tá até escondido ali, ó. E aí, Manolo? Beleza. Comendo matinho aí? Ó, ele não vai sair da linha vermelha aqui, velho. Ah, garoto. Boa. Viram só? Ele vem aqui, pega o matinho. Claro que eu vou aumentar esse raio. E olha quantas de fibra, mano, que ele pega. Muita coisa. Eita, dá pra pôr a armadura. Será que ele voa também? Armor. Não. Ah, armor. Deixa eu ver uma coisa aqui. Giga. Como que é o nome dele? Bigfoot. Eu realmente não sei o que ele pode usar como armadura. Inclusive, será que ele pode usar... Ele pode usar um machado na mão? É sério? Oh! Eu posso deixar ele com uma... Um machado não, né? Mas com uma espada, alguma coisa assim, né? E vai ficar bem poderoso. Enfim, gente. Esse cara aqui tem várias opções pra gente usar ele bem úteis, né? Digamos assim. E vamos ver. Eu vou deixar... A princípio, eu vou deixar ele solto. Mas a primeira coisa e mais importante é deixar ele com um pouquinho de fruta aqui, ó. Pega um pouquinho de fruta pra você comer e não morrer de fome, né? Aí. Ele também é um ótimo farmador de frutas, né? Então isso já ajuda. E como andar rápido, cara. Tô impressionado. Muito bom. Ó. Vai pegando semente, vai pegando... Ó! Ah! Ele pega limão direto do matinho? Caramba, que sensacional. Nem sabia. É o primeiro bicho que eu vejo pegar limão, galera. Limão. Que louco. Vai. Pega aí, ó. Faz a festa. Ele pega muita semente também, né? Então, acaba que aquele bicho que eu tinha aqui morreu, nem vai fazer tanta falta. Por conta do limão, né? Claro. Mas é isso. Agora eu vou deixar ele aqui, ó. E vou aumentar o raio dinâmico dessa trela aqui, ó. Deixa eu ver. Alterar para médio. Não, vou alterar mais ainda. Alterar para longo. É, o longo fica realmente uma área bem boa pra ele pegar as graminhas. E é isso. Deixa eu ver. Mano, só não fuja, tá? Bom, gente. Esse foi o vídeo. O vídeozinho bem longo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não esquece do like. Um grande abraço, varão. E... Fui! É nóis!